Esse é o complexo do Lins, marreta pra caralho Deixa eles tentar, vão ficar sem vigarô Lá no jaca cessou, luto eterno meus mano Que o caco deixou, defendendo o comando Quero ver alemão tentar, lá na selva da pê Na relíquia do massim, RL até o fim Essa é tropa do CK, do menor que é envolvido Do menor que é vida louca, do menor que é foragido Esses polícias só me dá desgosto, vai matando vários inocentes Já que vocês dizem que tão preparado, então tenta bater de frente Bota o choque e aqui não se cria, a gestão é inteligente É por isso que eu deixo o AK fazendo esse brilho Pra esquentar o coração frio O CV tá dominando o rio, tudo é nosso porra E o alemãozinho doido pra ser trilho É aquele pique que nós gosta Pique que nós gosta E aí PL, deixa ela cantar aquela lá do menorzinho que se revoltou Essa daí é foda Ele era todo playboyzinho, como a fama de bandido De rolê pela favela, morador de condomínio Tinha tudo o que queria, seu pai tinha condição Mas escolheu o caminho errado, não por falta de opção Começou a traficar de plantão pelo morrão Lança perfume na internet, defendia a facção Foi pegando experiência e logo virou vapor No pescoço muito ouro, o menor se revoltou Porque o porquê da sua revolta ninguém sabe a dizer Mas a razão disso tudo foi por ver sua mãe morrer numa manhã de operação Tete a tete na favela Se esbarrou com o claveirão Foi tão triste aquela cena Se esbarrou com o claveirão Foi tão triste aquela cena Foi tão triste aquela cena Noite, dia, tarde, claro, tô pelo plantão Não queria me envolver, mas só tive essa opção Desde menor sagrado, desde menor putão Só Deus sabe o que se passa no meu coração Perdão minha coroa por te fazer sofrer Sei que não sou o filho que a senhora quis ter Eu não queria isso pra mim nem pra senhora Tu sempre me deu tudo, mesmo assim pisei na bola É isso da boca Pra todos os amigos que tá no sofrimento Pra todos os amigos que tá no plantão Só fé DJ Ah, Belinho Tchau 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 Tchau